Fala rapaziada, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo, desta vez eu vou testar aqui o PES 2012 no emulador de PSP rapaziada Vamos ver aqui as diferenças que tem, eu já testei aqui no de PC, tá? No normal, já testei a versão aqui também de Playstation 2 Agora vamos testar aqui a versão de PSP, é basicamente isso, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva e já deixa o seu like E bora para a Gameplay Bom rapaziada, caímos aqui na Gameplay E rapaziada, como vocês podem ver aqui, tá rodando tranquilo, tá? Lembrando rapaziada, eu acabei colocando a versão europeia aqui também, né? Eu acho que no caso do emulador de... de PSP você não precisa disso não Eita Vamos meu filho Nossa, o botão de correr tá... tá errado, cara Nossa, que vascu Nossa, vai ter que ser na... vai ter que ser na... na base Mas vai ser difícil isso aqui, hein? Porque o botão de correr não vai funcionar Ah, levamos o primeiro gol já Que golaço Nossa Então pra você aí que gosta de um jogo de futebol, né? Tá aí um excelente jogo pra vocês jogarem, né? Bem nostálgico também, não é o de Play 2, né? A versão de Play 2 é um pouquinho diferente Graficamente muda um pouco, né? Porém, dá pra vocês jogarem, dá pra baixar... mod... Tem de tudo nesses jogos aqui de PS, né? Calma Ah, quase Calma Que golaço Nossa Caramba, cara Que golaço que é assim Como vocês podem ver o jogo ele roda a 30 frames, né? Cravado que é a... Os jogos de... de PSP eles rodam assim mesmo, né? Normal Bom, dá pra jogar tranquilamente, né? Vocês não vão ter nenhum problema, né? Ainda mais nesse daqui É bem provável que vocês não tenham nenhum problema Só que, rapaziada, depende muito da versão do... do PSP que vocês forem baixar, tá? Dependendo da versão que vocês forem baixar... Aí é complicado, tá? Ô, Zil! Uia! Por que eu falo isso, rapaziada? Porque algumas versões, acho que as mais novas, né? Elas não tem algumas coisas de gráfico, tá? Pra vocês mudarem E isso vai fazer o jogo rodar Tem algumas configurações que você faz no embalador Que faz o jogo rodar liso Se ele não tiver essas configurações O jogo não vai rodar liso, tá? Por isso que eu falo Então vejam a versão que vocês vão baixar, né? Nossa, que golaço É, o botão de correr aqui tá ao contrário, eu acho, cara Eu troquei o botão de correr, cara Eu corria no shift Deixa eu ver se agora vai É, realmente tá errado, cara É, tá errado Qualquer botão errado Tô jogando no teclado aqui também É, como vocês podem ver O jogo roda bem, né? Não tem nenhum Uia, quase, hein? Agora eu quero ver O louco Lá vem o Barcelona do Guardiola Esse é o Barcelona do Guardiola mesmo Aquele Barcelona que ganhou tudo Hum, não pega É, como vocês podem ver Não tem nenhum segredo aqui, né? Dá pra jogar tranquilamente Vocês não vão ter problemas pra jogar Vou mostrar pra vocês aqui As configurações, tá? Aqui em mais opções Essas aqui são as configurações que eu estou usando, tá? Então essas configurações Se o seu emulador não tiver, ó Veja isso daqui, ó Essa é a versão, tá? 1.10.3 Vai ser essa versão Porque tem todas essas coisas aqui, ó Pra vocês ativarem E detalhe, rapaz Ah, mas não faz tanta diferença assim Faz Faz Porque o meu primeiro vídeo aqui De emulador de PSP É o vídeo do Se não me engano É o vídeo do UFC, né? É, o vídeo do UFC E o vídeo do UFC Ele basicamente Mostrou que faz diferença assim Porque quando eu coloquei o jogo Ele já estava a 22 23 FPS Então estava muito ruim Então dava pra ver Que realmente Ele não ia rodar bem Se não fosse Essas configurações aqui, né? Fazendo essas configurações O jogo vai rodar tranquilamente O jogo está muito Está muito bem Está bem liso até, né? Está bem liso mesmo Não estou tendo nada Que reclamar aqui, não Vamos ver Bora, Cristiano Hum, quase, hein? Talvez o único probleminha Que está tendo nele Às vezes ele dá uma quedinha Só de FPS Em alguns momentos Mas como vocês podem ver Ele está 30 cravado, né? Eu deixo ali o contador de FPS Está cravado, né? Dá pra aumentar a velocidade? Dá pra aumentar a velocidade Tem um negócio que chama Limitação de velocidade Uma coisa assim Velocidade alternativa, né? E aí você aperta o botão Ele vai Ele aumenta Você pode botar o jogo A 120 frames Aqui que você quiser Mas, né? A velocidade normal do emulador É 30 FPS, tá, rapaziada? É um emulador DPSP, tá? Um console aí Que é portátil Ui, é quase Hum Bom, como vocês puderam ver O jogo está rodando muito bem Não tem muito mais Que eu possa mostrar pra vocês aqui Só vocês baixarem a versão Que eu mostrei pra vocês E também Fazer aquelas configurações Que eu mostrei pra vocês também Que o jogo vai rodar Exatamente assim E detalhe O jogo vai rodar assim Até com 4 GB de RAM, tá? Acredito eu Até com 2 GB de RAM Mas com 4 GB de RAM Tenho certeza que eu já testei Quando eu tinha 4 GB de RAM Todos esses jogos aqui Eu joguei já Mas é basicamente isso mesmo Que eu queria mostrar pra vocês Eu espero aí Que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça Já deixa aí o seu like Se inscreva aqui no canal Que é muito importante E já ative o sininho É isso aí, rapaziada Valeu e falou Tchau, tchau